Pra ter você comigo Pra ter você comigo Esqueço as noitadas E as madrugadas Na mesa de bar Pra ter você comigo Esqueço nas esquinas A velha rotina Baralho e bilhar Eu esqueço o boteco A viola e os amigos Estou sendo sincero Tudo que mais quero É ter você comigo Se você me aceitar Você verá Que serei diferente Todo carinho lhe darei Novamente E o nosso lar Será só alegria Ai então amor Transbordando de felicidade Posso dizer Que morto até de saudade Você será Minha noite e meu dia Pra ter você comigo Eu faço tudo Vou até o infinito Nosso amor é bonito E não pode acabar Pra ter você comigo Esqueço as noitadas E as madrugadas Na mesa de bar Pra ter você comigo Esqueço as noitadas Esqueço as noitadas Esqueço as noitadas Se você me aceitar Se você me aceitar Você verá Que serei diferente Todo carinho lhe darei Novamente E o nosso lar Será só alegria Será só alegria Ai então amor Transbordando de felicidade Posso dizer Muito até de saudade Você será Minha noite e meu dia Minha noite e meu dia Por que não paras relógio Não me faças padecer Ela irá para sempre Breve o sol vai nascer Não vês Só tenho esta noite Para viver Nosso amor Teu badalá Me recorda Que sentirei Tanta dor Devei as horas Relógio Pois minha vida Se apaga Ela é a luz Que ilumina Meu ser Sem seu amor Não sou nada Detenha Detenha o tempo Te peço Paz Esta noite Perpétua Pra que meu bem Não se afaste Para que nunca amanheça Por que não paras relógio Por que não paras relógio Não me faças padecer Teu badalá Teu badalá Me recorda Não sou nada Não sou nada Não sou nada O vento Faz esta noite Perpétua Para que meu bem Não se afaste de mim Para que nunca amanheça Com o vento Para que nunca amanheça Quem é que nunca amanheça Por que nunca amanheça A Vida Quando a saudade novamente bater em seu peito E você se achar com direito ao perdão que eu não vou lhe dar Quando em seu quarto o seu leito ficar com muito frio Você há de sentir um vazio e o remorso vai lhe torturar A verdade, você mesmo é quem diz o divórcio Fazendo do amor um negócio é tudo que eu tenho para lhe dizer Se eu soubesse que você tinha dentro do peito Coração cheio de defeito e jamais eu teria amado você Quando a saudade novamente bater em seu peito E você se achar com direito ao perdão que eu não vou lhe dar Quando em seu quarto o seu leito ficar com muito frio Você há de sentir um vazio e o remorso vai lhe torturar A verdade, você mesmo é quem diz o divórcio Fazendo do amor um negócio é tudo que eu tenho para lhe dizer Se eu soubesse que você tinha dentro do peito Coração cheio de defeito e jamais eu teria amado você Coração cheio de defeito e jamais eu teria amado você A verdade, você mesmo é quem diz o divórcio A verdade, você mesmo é quem diz o divórcio A verdade, você mesmo é quem diz o divórcio A verdade, você mesmo é quem diz o divórcio Esta noite Eu queria Que o mundo acabasse E para o inferno, Senhor Me mandasse Para apagar Todos os pecados meus Esta noite Eu queria Que o mundo acabasse E para o inferno, Senhor Me mandasse Para apagar Todos os pecados meus Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz de ti Meu amor infeliz Esta noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes Tu me perdoaste Quanto pranto Por mim derramaste Hoje o remorso Me faz padecer Esta é a noite Esta é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Moritz 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 Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Esta noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu iria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Flores lugar É a noite da minha agonia É a noite da minha agonia Quando eu chegar aos 80 Meu violão se aposenta Quase inédito na boemia Desbotado e sem pintura Mostrando a caricatura De seus milhares de dias Ele vai se aposentar Mas eu vou continuar Porque ainda sou eu Digo cantando em cada verso Um outro boêmio confesso E jamais aparecer E depois que eu morrer Se o outro aparecer Vai ser difícil igualar Passar por três gerações Cantando milhões de canções Sempre em primeiro lugar Com esse dom De voz que Deus me deu Aos meus fãs Eu agradeço Todos os sucessos meus Quando eu chegar aos 80 Meu violão se aposenta Quase inédito na boemia Desbotado e sem pintura Mostrando a caricatura De seus milhares de dias Ele vai se aposentar Mas eu vou continuar Porque ainda sou eu Digo cantando em cada verso Um outro boêmio confesso E jamais aparecer E depois que eu morrer Se o outro aparecer Vai ser difícil igualar Passar por três gerações Cantando milhões de canções Cantando milhões de canções Sempre em primeiro lugar Com este dom De voz que Deus me deu Aos meus fãs Eu agradeço Todos os sucessos meus Solidar tem sido um grande problema em minha vida Solidão, resultado de uma triste partida Ah, solidão, não desejo ao meu maior inimigo Solidão, está acabando comigo Solidão, traz tristezas também Melancolia Às vezes me dá Uma vontade tão grande de morrer Ingrata, solidão Lembrança viva de alguém que tanto amo Solidão, me tira coragem de viver Solidão, é saudade de alguém que se for Solidão, é ausência de um grande amor Solidão, me acompanha Uma noite de ar Solidão, acabou de ver com minha alegria Solidão, tem sido um grande problema em minha vida Solidão, resultado de uma triste partida Solidão, não desejo ao meu maior inimigo Solidão, está acabando comigo Solidão, traz tristezas também Melancolia Solidão, às vezes me dá Uma vontade tão grande de morrer Ingrata, é saudade de alguém que se for Ingrata, solidão Solidão, é ausência de um grande amor Solidão, é ausência de um grande amor Solidão, me acompanha A noite de ar Solidão, acabou de ver com minha alegria Solidão, é saudade de alguém que se for Quando saí de casa Levei o peito cheio de esperança Na adolescência ainda de criança E de mamãe para me abençoar Minha mãe chorava, eu não podia consolar seu pranto Meu pai mais forte me chamou no campo Pra frente, filho, é que se deve andar Que Deus, que Deus abençoe você 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 E essa vida vai Por sempre cair de pé Com o corpo fraco e a cabeça forte Maré enchente Eu voltei pro norte Seguindo os conselhos do meu velho bar Quando saí de casa Levei o peito cheio de esperança Na adolescência ainda de criança E de mamãe para me abençoar Minha mãe chorava, eu não podia consolar seu pranto Meu pai mais forte me chamou no campo Pra frente, filho, é que se deve andar Vá trabalhar, meu filho Que Deus, que Deus abençoe você Honestamente siga em seu filho Que algum dia tu hás de vencer Dormi no banco da praça Sofri calado, padeci risonho Minha coberta era o calor de um sonho Minha comida, um prato de ilusão Quando a vó me apertava Eu me lembrava o que meu pai dizia Mais vale ter a barriga vazia Do que a moral a se arrastar no chão Nunca perdi a fé Caminho longo tinha que seguir Bati na porta que não quis se abrir E é desse jeito que esta vida vale Sempre caí de pé Com o corpo fraco e a cabeça forte Mara enchente eu voltei Pro norte seguido os conselhos Do meu velho mar Com o corpo fraco e a cabeça forte Com o corpo fraco e a cabeça forte Facilmente que se conhece um amigo Quem refletir certamente Deve concordar comigo Me julgo que estou certo Quando reprovo e digo Não é com simples gestos Que considero um amigo Ser amigo Não é beber na mesma taça Nem com sorrisos e graça Querer com abraços agradar Ser amigo Ser amigo É fazer a caridade E por outra vida de verdade A própria vida arriscar Ser amigo Ser amigo É proteger a orfandade Dar água a quem tem vontade De sua sede matar Ser amigo É dar pão a quem tem fome Corrando o seu próprio nome A camisa do povo ofenda Doar sangue ao doente Dar um amparo, um abrigo É nestas horas carentes Que se conhece um amigo Doar sangue ao doente Mandar um amparo, um abrigo É nestas horas carentes Que se conhece um amigo Doar sangue ao doente É a声 O É 甚至 É Melhor Comes ér Mes Parando em qualquer esquina, Seguir a mesma rotina com seu violão. Vai novamente o boêmio, Cantando como prêmio sua nova canção. Solidente ele diz, E é muito feliz em ser jogador. Com um coração em festa, Faz mais uma seresta o boêmio. Cantando. Nos bares da cidade, Encontra a liberdade, Nova inspiração. Em cada amor o incentivo, É mais um linitivo, Cumpre a sua missão. Cada amigo, O ceresteiro é mais um companheiro, Um donzinho violão. Pelas noites de vida, Sentindo as partidas do seu coração. Parando em qualquer esquina, Seguindo a mesma rotina com seu violão. Vai novamente o boêmio, Cantando como prêmio sua nova canção. Solidente ele diz, E é muito feliz em ser jogador. Como coração em festa, Faz mais uma seresta o boêmio. Cantando como prêmio, Cantando como prêmio, Cantando como prêmio sua nova canção. Em cada amor o incentivo, É mais um linitivo, Cumpre a sua missão. Cada amigo, Cumpre a sua missão. Cada amigo, O ceresteiro é mais um companheiro, Um donzinho violão. Violão, Pelas noites de vida, Sentindo a partida do seu coração. Violão, Pelas noites de vida, Sentindo as partidas do seu coração. Não devo atender apenas Pra que pintar meus cabelos Se a beleza não foi mesa Ninguém foge ao seu destino Aprendi desde menino Respeitar a natureza Tenho certeza que meu amor me quer assim Com a minha serenata E meus cabelos gordos e prata Que a lua já pintou pra mim Quando moço no passado Muito amei, fui muito amado E hoje sou feliz demais A vida me concedeu esse prêmio Boêmio é sempre boêmio E não se aposenta jamais E pra falar a verdade Nunca teve vaidade Nos meus tempos de rapaz Estou sendo muito franco Com esses meus cabelos brancos Hoje elas me querem mais Não devo atender apelos Pra que pintar meus cabelos Se a beleza não foi mesa Ninguém foge ao seu destino Aprendi desde menino Respeitar a natureza Tenho certeza que meu amor me quer assim Com a minha serenata Com a minha serenata E meus cabelos cor de prata Que a lua já pintou pra mim Quando moço no passado Muito amei, fui muito amado E hoje sou feliz demais A vida me concedeu esse prêmio Boêmio é sempre boêmio E não se aposenta jamais E pra falar a verdade Nunca tive vaidade Nos meus tempos de rapaz Estou sendo muito franco Com esses meus cabelos brancos Hoje elas me querem mais Hoje elas me querem mais Atiraste uma pedra no peito de quem Só te fez tanto bem E quebraste um telhado Perdeste um abrigo Vireste um amigo Não conseguisse magoar Quem das não mal Nós te livrou Atiraste uma pedra Com as mãos Que esta boca tantas vezes beijou Quebraste o telhado Que nas noites de frio Que servia de abrigo Perdeste um amigo Que os teus erros não viu O teu trânsito Mas acima de tudo Atiraste uma pedra Tudo quando esta água Esta água que um dia Por estranha e no dia Tudo a ser de uma dor Atiraste uma pedra no peito de quem Só te fez tanto bem Só te fez tanto bem E quebraste um telhado Perdeste um abrigo Perdeste um abrigo Perdeste um abrigo Periste um abrigo Conseguisse magoar Quem das não mal Nós te livrou Atiraste uma pedra Com as mãos Nesta boca tantas vezes beijou Quebraste o telhado Que nas noites de frio Que servia de abrigo Perdeu o amigo Que os teus erros não viu E que o branco enxugou Mas acima de tudo Atiraste uma pedra Turvando esta água Esta água que um dia Por estranha ironia Tua sede matou Não falem dessa mulher Perto de mim Não falem pra não lembrar Minha dor Eu já fui moço Já gozei a mocidade Se me lembro dela Me dá saudade Por ela Vivo aos trancos e barrancos Respeite ao menos Meus cabelos brancos Não falem dessa mulher Perto de mim Não falem pra não lembrar Minha dor Eu já fui moço Já gozei a mocidade Se me lembro dela Me dá saudade Me dá saudade Refletem-se hoje em dia Nos meus cabelos brancos Agora Em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher Perverto de mim Perverto de mim Não falem pra não lembrar Minha dor Eu já fui moço Eu já fui moço Já gozei a mocidade Se me lembro dela Se me lembro dela As lágrimas As lágrimas As lágrimas sentidas Dos meus sorrisos brancos Refletem-se hoje em dia Nos meus cabelos brancos Agora Em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher Perto de mim Perto de mim Vejo a vida Sofrida por amar alguém Que está distante Vestida de ilusão Segue adiante Tão pouco Tão pouco que restou Do nosso amor Que acabou Muito tarde Me invade a saudade louca Inimida Tão triste Quanto a noite A despedida E veio o pranto A rolar nos olhos meus Que amou demais Abro a janela E vejo a lua E a rua Tão sombria E eu vivendo louco Sem ter alegria Que longe está de mim Desde que partiu Maldito inferno A vida é um inferno Sem os olhos seus Não demore Venha pelo amor de Deus Cantar comigo Esta canção Madrugada Lá fora o vento frio Passa a cantar A mais linda canção Pra quem amar Igual aquela que cantei Para você Cantei para você Ouça o murmúrio Venha pelo amor de Deus Cantar comigo Cantar comigo esta canção Maldito inferno Maldito inferno Maldito inferno Não demore Não demore Venha pelo amor de Deus Cantar comigo esta canção Maldito inferno Ouça o murmúrio Maldito inferno